Pra cá, tá na hora de você botar a boca no trombone e a gente fazer a ponte. Entre a demanda e a solução, roda a vinheta, vai. Uma obra abandonada na entrada do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, virou dor de cabeça pra todos os moradores. Ué, se não tem obra concluída, aí é dor de cabeça mesmo, né? Ao lado da Avenida Prefeito Murilo Domingos, a 31 de março. É, porque falar pelo nome assim, pouca gente conhece. Mas você fala 31 de março, um córrego que passa pela avenida não foi canalizado até o final. Não é isso? As margens estão desmoronando, engolindo a rua e também as casas. Eita, eu conheço isso aí. Eu conheço esse problema, é. José Porto traz as informações aqui pra gente na tela do BG. Essa aqui é a rua Vila Alegre. Nós estamos aqui do lado da Avenida Prefeito Murilo Domingos de Campos, a 31 de março, né? Aquele semáforo ali é na avenida. E assim que o pessoal entra aqui, que é o acesso, né? Ao Parque do Lago, aqui em Várzea Grande e vários outros bairros, o risco está justamente nessa margem aqui, dessa rua, onde a calçada toda desmoronou, já caiu toda a parte aqui de concreto, isso por causa das chuvas, inclusive, e que fica do lado de um córrego. É um fluxo intenso de veículos aqui o tempo todo. Você mora aqui do lado? Está difícil aqui, perigoso, né? Moro, moro aqui. A minha entrada é por aqui, eu tenho criança, o odor também é muito forte durante a noite. Lixo também que entra, às vezes aparece muita cobra aqui também, o pessoal passa, joga lixo, e aqui também não tem nem condições de estar passando, né? De pedestre também. Ou seja, essa parte aqui do córrego não foi canalizada, a canalização parou até aqui, o acesso não vai até a avenida, e é um ponto hoje que é muito complicado para vocês aqui, né? Sim, muito, e eu também trabalho no meu estabelecimento, né? Eu tenho um atendimento ali que eu faço, sou amiga empresária, trabalho com bronze, e aí eu tenho esse constrangimento desse espaço, assim, mosquito, odor... Você improvisou com os pneus, algumas coisas ali, mas tem que resolver isso aqui, né? É, a gente está esperando que a prefeitura venha resolver para a gente, que eles vieram, fizeram o serviço pela metade, né? Só fizeram passar a rua, mas deixaram só até aqui, poderia ter levado até a 31 de março, porque aqui tem eu, tem meus outros dois vizinhos também que tem esses problemas. E aqui sempre o odor exagerado, e o pessoal joga também animais mortos, lixo? É complicado. Tem que resolver isso aqui, né? Com certeza, o mais breve possível. Cristiane e a Kery, que trabalham aqui, tem uma microempresa, é uma situação difícil, né? A gente percebe que aqui do outro lado ali, o pessoal já está jogando resto de veículo, né? Fazendo um lixão ali do outro lado, está complicado essa parte aqui em Varzegrande. Agora, a gente vai aqui seguir, porque olha, para mostrar essa realidade toda, é bem no finalzinho aqui da rua Vila Alegre, com a Avenida 31 de Março, como é mais conhecida, né? A Avenida 31 de Março, ela foi batizada, né? Como homenagem aí ao ex-prefeito, né? Murilo Domingos, saudoso Murilo, aqui em Varzegrande. E olha, toda essa parte aqui deveria ser um aterro, né? E claro, a canalização do córrego. Os moradores estão preocupados, porque quem mora nessa quadra para lá, partindo da Cris ali, com a vizinha dela, ou seja, até a outra rua aqui, no bairro Parque do Lago, que é a entrada do bairro, a situação é bem difícil. Porque realmente aqui é uma situação quase precária, né? Porque aqui fede, aqui joga cachorro morto, aqui nessa situação. Eles vieram aqui, botaram a máquina aí, não terminaram o serviço, deixaram pela metade. Aqui, a água dessa aqui, entra um monte de entulho aí dentro desse esgoto. A gente percebe aqui, o pessoal está jogando de tudo aqui, né? Lixo, e vai entupindo tudo. Isso daqui é um perigo, não tem calçada, quem passar aqui pode cair aqui? É verdade, estamos esperando aqui, ver se alguém olha para a gente, né? Porque aqui está muito difícil, não tem? Para poder passar aqui, tem que ir no meio da rua. Então, aqui, essa parte aqui faz parte do nosso terreno. Aqui é a casa, está desabando o muro. É, a gente percebe ali que daqui a pouco, se não resolver isso aqui, o muro da senhora ali, o terreno vai desmoronando, vai caindo tudo. Vai cair tudo. E o apelo dos moladores aqui do Parque do Lago, para que seja resolvido de uma vez por toda a canalização deste córrego, como também resolver esse problema aqui na entrada do Parque do Lago em Varzagrande. Com as imagens do Benedito Costa e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso. O Marcão se esqueceu de nós hoje? Nosso Marcos Lembros? Porque até o fechamento da edição, a gente não teve nenhuma resposta aí de Varzagrande. O Marcão, geralmente, ele vive na correria, né? É aquela caminhonete para lá e para cá e vai e responde uma coisa aqui, responde outra lá. De repente, o nosso Marcão não teve possibilidade de responder de acordo com as informações da Secretaria de Infraestrutura lá de Varzagrande.